O MEC não era um ministério interessante quando eu cheguei. Não? Não, porque tinha um orçamento pequeno, só tinha problema, não tinha solução pra nada. Era um ministério muito acanhado. Só pra ter uma ideia, só pra te dar ordem de grandeza. Quando eu assumi o ministério, o orçamento era de cerca de 20 bilhões. Tá. Quando eu deixei o ministério, era de 100 bilhões. Nesse meio tempo, tudo que você conhece de educação foi feito nesse período, de 2004... Vamos lá, o que que... Tudo. Prouni, Fiesse Enfiador, o Novo Enem, Sisu, Fundeb, Piso Nacional do Magistério, Universidade Aberta do Brasil, Institutos Federais, Reforma do Sistema Aérea, Pronatec, Ciência Sem Fronteiras... Tudo que você imaginar... Foi feito nessa época. Foi feito.